Gravando aqui um vídeo bem rápido, porque tá viralizado e o povo tá pedindo assim loucamente, entendeu? Tanto que eu não vou nem falar quem pediu, mas foi muita gente, muito obrigado a todos que indicaram o vídeo. Se você também quer indicar algum vídeo, algum canal, deixa aqui nos comentários, mas antes, dá uma olhada na playlist do Dark News pra você ver e não indicar vídeo repetido, porque senão eu nunca vou falar que foi você que indicou algum vídeo aqui, porque você tá pedindo vídeo que eu já analisei aqui. Não esquece já de deixar aquele susto no gostei, tem outras redes sociais, me segue lá. Então a gente vai assistir o vídeo agora e depois eu vou te falar se é verdade ou não, qual que é desse vídeo aqui. Vamos lá. Atenção da boneca. Atenção da boneca. Achei. Achei. E o que você acha? É verdade que aquela boneca tá possuída? Eu podia argumentar com você falando que ali do lado da boneca tem tipo uma porta, pode ser um armário ou outro cômodo, em que o cara tá dali mexendo a boneca com uma linha invisível e tal, mas eu não vou precisar fazer isso. A solução pra desvendar o mistério desse vídeo está no próprio vídeo, que é essa marca d'água aí, Sanrain Balcognar, que trata-se de um canal do YouTube que faz uma websérie de terror, de ficção, chamado El Amigo Imaginario, Siete Hipóteses, em que tem essa mesma menininha fazendo vários vídeos de coisas sobrenaturais, mas é só websérie, é só ficção, não é nada de real. Tanto que tem outros vídeos mostrando alguns outros fenômenos paranormais, sobrenaturais, assiste lá que é até interessante, vou deixar aqui na descrição desse vídeo se você quiser assistir. Então essa boneca assombrada e possuída aí merece o nosso famoso... Eu não quevedo! Isso não existe!